Eu ouço os seus pensamentos, eu sinto o que vai ter por mim. Às vezes estamos tão próximos, que deixo estarmos mortos. Eu ouço os seus pensamentos, eu sinto o que vai ter por mim. Às vezes estamos tão próximos, que deixo ter um só, um só. Às vezes estamos tão próximos, que deixo estarmos fortes. Eu ouço os seus pensamentos, eu sinto o que vai ter por mim. Às vezes estamos tão próximos, que deixo estarmos mortos. Eu ouço os seus pensamentos, eu sinto o que vai ter por mim. Eu ouço os seus pensamentos, eu sinto o que vai ter por mim. Eu ouço os seus pensamentos, eu sinto o que vai ter por mim. Eu odeio você Eu odeio você Eu odeio você Eu odeio você